É, vambora. Vambora, novo jogo. Cara, eu não tava em português. Esse jogo contém jumpscare. Ah, tá. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Sony Fazbear. Nossa, chat, olha isso. Que incrível. Cara, mas esses bichos tão muito coloridos, né? Não tá mais dando medo. Né? Olha esse vacinado, como é que ele tá, mano. Olha. Vai eles tocam bem, hein? Não era de medo? Você não tá com medo do que vai vir depois disso? Eu tô, mano. Já começou assim, imagina o resto, cara. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ter pensamentos positivos, né? Pelo amor de Deus. Oxane Wolf. Glamrock Chica. Freddy Fazbear. Oh, oh. Deu um tique, hein? Ih, vai querer matar as crianças. Desmaiou. Alô? Ah. Safe Mode. Tá. Uhum, uhum. Fiques V8 Plus 7, muito obrigado, mano. Petit Black Red V8 Plus 2. Fique V8 Plus 7, muito obrigado, mano. Fique V8 Plus 7, muito obrigado. Fique V8 Plus 7, muito obrigado, mano. Olhar para a janela. Nossa, mas como que eu vou olhar pra janela, cara? Se tá 2 FPS... Ah, não, é só essa parte Gente, assim, sem brincadeira Vai ser complicado... Até o mouse tá travado No menu, calma, calma, vamos ver se é o gráfico Vai aqui, né? Vamos deixar no mínimo Meu PC não roda jogo tão forte, calma, calma Não, eu quero salvar, calma, é que o mouse tá travado Desculpa Ah, era isso mesmo, hein? Arrumamos, arrumamos, chat Agora sim, é o Ray Tracing Pronto, chat Esse jogo não pode usar Ray Tracing, agora sim, olha lá, ó Era o Ray Tracing, era o Ray Tracing Nossa, mas caralho, beleza O que eu tenho que fazer? Até quebrei, olhar pela janela, olho Claro que eu olho Era o Ray Tracing, tamo no grau Gente, calma aí, essa legenda tá gigante demais Não tá? Vocês não concordam comigo? Meu Deus, esse idioma Como é que é o tamanho da legenda? Puta, agora ficou muito pequeno Não ficou pequeno? Ficou pequeno, chat? Obrigado, gente, pela saúde O que eu tenho que pegar? Opa Tá boa Faz watch Tá ótimo Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom O armário é onde? Encontre o botão É aqui que tá o botão É aqui que tá o botão É aqui que tá o botão Pronto, Freddy Oh, dá pra aumentar o FOV, gente? Calma aí, mano Acho que não dá pra aumentar o FOV, hein? Oh, caralho Estação de salvamento Precisa não segure aí pra salvar seu progresso Isso demora um pouco, então fique atento Tá bom Ah, onde que eu salvo? Aqui? Oh, tipo alien, mano Coloca em português Cara, pra mim tá em português Não sei pra que é isso aqui Tem perna? Ih Ó, tem estamina, mano Vambora, gente Tipo alien, o save É, o alien, mas O alien tinha uma animaçãozinha Uma da hora Cara, tem tradução em PTBR? Dublagem? Não? Ah, tá Os caras tão loucos, então, né? Yes Yes, I am São uns caras tão loucos, né? Falando pra voltar em português Já tá em português Gente, ouviu alguém no tubo O zentão e não tem dublagem Mano, eu me assustei Quando eu fui comprar o jogo, chat Eu achei que era ser um jogo de 60 conto, mano O bagulho foi 230 conto Essa porra aqui, cara Tomei um puta susto Quando eu fui comprar essa merda, mano Porra, velho Na moral, 230 conto, mano Essa giromba Ah, não O que que é isso aí? Não vai dar susto agora no começo O máximo vai acender essa porra aí, né? É uma câmera isso? Não sei o que é aquilo, não 75 reais na Steam Não, não, não Eu comprei ontem Eu comprei e foi 230 Não tá 70 agora Nem fudendo Gente, eu comprei ontem Eu paguei 225 Eu paguei 225, cara Que isso? Calma aí, calma aí Não, não, não Como é que eu vejo? Eles me deram refund? Sei lá Deixa eu ver Calma aí Eu posso solicitar o reembolso? Ah lá, eu paguei 224 e 48 E agora? Alan, tu comprou na pré-venda ontem Por isso tu pagou 230 Cara, não faz nem sentido Quem compra na pré-venda paga mais caro Então ninguém compra na pré-venda, né? Qual que é o sentido? Quem compra na pré-venda Gasta 200 reais mais caro, cara? Me poupe-me, né? Não faz nem sentido Por que que eu paguei? Reembolsa? Ah, mas daí como é que eu vou jogar Se eu reembolsar, chat? Como é que eu faço agora? Porra, eu paguei 225 O jogo custa 70 agora Reembolsa e compra de novo? Puta, aí é foda, hein? Mas o refund é na hora? Eu nunca dei refund na Steam, mano Eu nunca dei refund É na hora o refund? Tipo, você dá e já vem? Não? Uma semana? Ah, chat Na moral, mano É o seguinte Tá, é o seguinte Vamos supor que seja pelo entretenimento Esse dinheiro extra que eu gastei Nossa, mas eu tô revoltado Sem brincadeira, mano Já não basta ser escamado no GTA Eu fui escamado no Five Nights também, mano Pronto, agora eu não vou mais parar Foda-se, mano Mano, que absurdo isso, cara Foi um erro da Steam Não tem outra explicação A gente tá metendo uma guitarrona foda Caralho, chat Eu tô imprescindível Alô? Nossa senhora E esse textão aí, mano Do Twitter Nem cabe no Twitter isso Meu Deus do céu Não, depois eu mando uma mensagem pra Steam, chat Relaxa And legal disclaimer Releasing us Of all liability For anything that might have happened During your visit Have an awesome night Backstage Backstage pass Eu preciso Vem, tá rolando O que ele tem Ele tá vivo? Não entendi Que barulho é esse? O que eu tenho que fazer mesmo? Eu esqueci meu objetivo Libertar o Freddy da sala dele Irmão, nem lembro onde ele mora Cadê a sala dele? Ali é a sala da Tica Ah, é ali que ele mora É aqui que ele mora, mano Como é que eu abro a sala dele? E aí, Freddy Ai, bicho do demônio da porra, mano Ai, caralho Para de travar O jogo dos grafos Passe de foto Passe de foto Ah, meu Ai Coletar Deixa eu ver o que é isso, gente Tá, calma aí Que a minha missão Tá aparecendo ali Deixa eu botar a câmera aqui Aí, o que eu peguei? Reclamação de cliente Nós pagamos pelo Mega Pacote de Festa de Luxo De Glam Freddy Freddy quebrou Assim que subiu no palco Nós pagamos pra ele vir Até a mesa cantar parabéns Ele deveria entregar o bolo O aniversário da minha filha Foi arruinado Eu exijo um reembolso Eu exijo um reembolso Eu paguei 225 conto ontem Nessa porra de jogo E hoje ele tá 75, cara Esse jogo é um scan Dentro e fora dele, cara Voltei, chate Olha o Wally Ai Gente, eu preciso achar Ai O que que eu preciso aqui? Passe pros bastidores também, mano Tá, tá Eu não sei onde eu vou achar Um passe pros bastidores Não, eu não sei onde eu vou achar O passe de foto Passe nível de segurança Ô, caralho Ô, caralho Meu amor Bugou O cartão tava ali Dentro da bolsa Calma aqui Como assim bugou? Mentira, tava não Chate, ó Sem backseat, hein Eu vou meter a porra do Do Submode vai entrar, hein Submode vai entrar E vai falar E aí, irmã Ah, não dá pra entrar Tem um vidro aqui, mano Meu Deus Meu jogo não para de travar Passe pras bastidores também Foi? Cara, não Robôzinho de limpa chão Agora que eu vi Ele falou que tava no balcão, mano Aqui Eu não vejo um balcão Pra não, né Ele falou que tava no balcão? Mensagens Não tem nova mensagem? Não, só isso mesmo Né Gente, eu não sei Cadê os bastidores Os passes de bastidores Ai Onde que é um balcão? Não tem mais pra onde eu ir Aqui é um balcão, na verdade Mas tá tão escuro Aí, ó Túneis de serviço Vixe, mas eu não tô enxergando nada Tem lanterna? Requer Freddy Ah, aqui é onde eu vou com o Freddy Tá Ai, travou Ah, essa porta abre Ela é uma porta elétrica Não sabia que a porta é elétrica Agora aqui tem um balcão Aqui, aqui atrás, né Como é que eu pego o bagulho? Passa de bota Aqui, ó Achei Pronto Textura 4K Não, textura ali Tava impressionante, mano Pronto Agora a gente pode voltar Ai Como é que eu ia saber Que essa porta abre sozinha, né Não faz nem sentido Vamos lá, mano Oxi Way to go, Superstar I knew you couldn't do it I know how to get you out of here Climb back into my chest cavity There is still time, but we must hurry If I am spotted, I will certainly be taken back to my room I will escort you to the main exit through the utility tunnels It is the safest path Okay, but you better be careful moving around I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel Ah, como usar o Freddy? Use WASD pra controlar A pressioninha pra sair Os bosses não podem encontrar Gregory Quando ele está controlando o Freddy Calma, o quê? Entendi Como assim não pode me encontrar? Cara, como é que essa criança acaba aí, mano? É um bebê, né Ó, chat, eu tenho luz Que da hora Ai, travou Ah, por isso que agora eu enxergo Chega ao lobby principal do Pizza Flex Ai, travou Ai, travou Tá meio sus E aí, família Ah, não pode entrar a cacaradila aqui Olá, pequeno filho Se você está aqui, diga algo Ela está aqui, nós temos que voltar Não se preocupe, Gregory Mesmo se nós estamos encontrados, você está segura comigo Ela nunca suspeitaria que nós estaremos viajando juntos Mas, nós ainda deveríamos fazer o nosso melhor para evitá-la Porque ele está julgando Eu não sei o que ele está julgando, mano Quem lost, Brea Plus Sub Calma, Brea Plus 7 Olha esse porra E aí, demônio O que você quer que eu faça, caralho? Fonda-se Freddy Você deveria estar no lockdown Officer Vanessa Eu não sei como eu chegava aqui Bem, você totalmente roubou essa noite, sabe O seu sistema caiu e você arruinou o show Agora, as partes e serviços você tem no poder reduzido Eles colocaram como precaução de segurança Só uma outra coisa para lidar Eu me desculpe Ok Tá bom, tá bom Segue Dolly, Brea Plus 2 Posso sair? Eu disse que ela estava me seguindo Eu disse nada Eu vou manter você seguro Deixe-nos ir Let it go O que é isso aqui? Dá para fazer mais alguma coisa? Não, só dá para eu me esconder Dá, dá a barriguinha aí para mim Aqui não pode entrar jacaré de novo Ué, para onde eu vou agora? Aqui abriu Não, calma Eu vim daqui Não, calma Gente, não sei onde eu tenho que ir Não, é aqui mesmo Porno Caralho, é tipo a Disney, mano É igual a Disney, gente Tem uns túneis embaixo, mano Estratrar Está rodando liso Tá, liso Tirando quando trava Ixi, está lagando Ih, acabou a bateria do Fred, mano Fred sem energia Ele não poderá te ajudar Até o começo da próxima hora Ih Coração Pressione Tab Atenção, equipe da cozinha Ah, ele vai recarregar, mano Que susto louco Ah, perdi a mensagem da equipe da cozinha Atenção, equipe da cozinha Todos os materiais alimentícios Devem ser guardados no fim do expediente Chica foi pega comendo lixo da cozinha Depois da hora de fechar Os reparos são caros E vão sair dos contra-cheques Da equipe da cozinha Gerência Bom, deixa eu salvar o jogo Oxi Sim, eu quero sobrescrever o jogo Ah, eu vou para cá, né Tá bom É Chica Talvez eu possa distrair ela com algo Pressione aí para derrubar objetos e distrair os bots Não seja visto Curtividade Pressione Ctrl Esquerdo para agachar Quando você estiver agachado Será mais difícil para os bots acharem você Contorno azul significa que você não está visível Contorno amarelo significa que um bot está procurando você Contorno vermelho significa que você foi encontrado Perfeito, perfeito Perfeito Pegar nós, caralho Tá bom, passamos Correr vigor Segure shift esquerdo para correr Você não pode correr para sempre Tá bom Ah não, por que me ensinou a correr? Nunca é bom essa situação Eu não sei quando eu tenho que ir, gente Vou supor que seja para cá Aproveitar e salvar o jogo, né Corre Eu não, eu não preciso Ah Alguém vai me assustar aqui Perderam a chance Gente, eles não perderam a chance Era meio óbvio, né Que isso ia acontecer Mas tudo bem Sai, demônio Acabou minha estamina Para, 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 para Morri 100%, 100% Travou meu jogo, gente Ai, voltou Nossa senhora, mano Corre, gente Eles estão tão longe Ai, meu jogo Não para de travar Que caralho Como é que eu me escondo Nessa giromba? Ah, Chad A gente está na sala No primeiro jogo Ai, a janela Nossa senhora Nessa registrada Segunda Emớtiva Aqui A janela A janela A janela A janela A janela Onde A janela Onde Tem A janela A janela A janela Como vou ter A janela A janela Não Dez Algo A janela Ela Tira Ela Como que eu ativo? Cara... Como é que eu mudo de câmera? Tá, aqui tem o vacinado puto, mano. Querendo tomar a terceira dose. Aqui tem a tica do demô... Travou. Aqui tem a tica do demônico. Eu nem sei onde é que é isso. Ela tá comendo lixo, pra variar. Cara, o que eu acho é a saída? Eu não vou saber onde é que é a saída, mano. Ah, vamos supor que seja aqui, mano. Né? Ah, a tica tá aqui, né? Nada pra eu me esconder. Não preciso me esconder no momento. Travou meu jogo. Gente, essas travadas tão me deixando tirosbango, tirosbago, viu? Vou falar pra vocês o seguinte. Que susto. Bom, eu saí. Cara, esse lugar não é muito inteligente, né? Eles sabem que tem uma criança presa aqui dentro e eles tão meio fodas, né? Sabem? Lógico que sabem. A mulher tá procurando ele. É a segurança. Né? Cadê os pais dessa criança? Nossa, então. Cadê os pais aí na porta batendo? Chamando a rede Globo também pra ajudar. Hashtag salve meu filho que está preso na pizzaria com os demônios. Pelo amor de Deus, né, mano? É os piores pais do mundo. Na moral. O que é isso aqui? Uh! Backstage! Uh! Entrada de cortesia! E aí, robozinho foda? Como é que eu entro aqui? É aqui? Ah, eu não sei entrar. Não sei onde isso usa. É que lugar grande, né? Porra! É aqui, gente, que usa. Aquele ali era a saída. É aqui, ó. Ó. Melhore o passe na máquina de melhoria. Ah, melhoro, né? Esses robôs aqui, se eles me vêem, dá merda? Ah, tá bom, né? Esse jogo é de terror. Cara, assim... Era pra ser, mas não sei muito bem, não. É muito grande o lugar, né? Então, assim, tipo... Você não tem medo, porque esse é muito grande, né? Não? Onde que eu tenho que ir? No Customer Service? Sei lá. Ó, essa motoca! Estão comigo, querida? O que é isso aqui? Eu posso entrar? Passe da creche. Aí, ela me viu. Aí é uma pena mesmo. Dá pra eu pular aqui. Aí me fudi, né? Calma, querida. Dá licença. Não corre, não corre, que faz mal. Ai, caralho, ela é rápida. Calma, ela é rápida, ela é rápida, ela é rápida. Que susto, cara. Ela é rápida. Eu achei que... Eu achei que dava pra eu correr. Ai, que sustinho, mano. Eu achei que dava pra eu correr, mano. Mas não dá não, não dá não. Onde é que eu salvei? Caralho, só eu ver aqui atrás, mano. Não dá medo? Não, medo não. Susto é diferente, né? Eu achei que ela tava longe, mano. Caramba, ela correu muito rápido, cara. Onde que é o Customer Service? Eu leio a mensagem... Olha as câmeras. Minha família está procurando por você. Mensagem, dinheiro fácil. Meu primo trabalha aqui. Ele diz que imãs ou com as máquinas de bilhetes. É só ir pro FastPad. Você pode entrar no atendimento ao cliente pelas portas do fundo e pegar um monte de bilhetes. Eu vou esperar do lado de fora. Se eu vir algum robô, só se esconda até ele ir embora. Você vai ficar bem. Tá. FastPad, ele falou. Pra eu ir pela porta dos fundos. Essa louca não vai descer aqui, não, mano? Hum, entendi, mano. Rafael, virar pelo sub. Nath, virar pelo 19 meses. Tati, é aqui, ó. É aqui, já me localizei. Já me localizei, mano. Robô, não me faz mal? Meu Deus, eu não faço a menor ideia de onde eu tô, mano. Eu tô no lugar certo, 100%. Rachados e perdidos. Lace de segurança. Pronto, entrei no lugar. É aqui? Erro. Dá pra eu abrir a porta, pelo menos? Nice. Ah, conseguimos abrir a porta. A Glenrock Gifts é ali na frente, que eu já vi, mano. Deixa eu pegar isso daqui. Vitória B.A. Plus 3. Eu leio mais uma mensagem. Oi, Dave! Reclamação de cliente. Vocês deveriam demitir o Dave. Ele é um saco. Ele deve morar em Rolândia. Né? Onde você está? Oxe. Tá só correndo, foda-se, mano. Cidade pica, é essa? Pica, 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 mano. Tem umas pessoas que são um saco lá, mano. Como já diria o Cap, né? Não posso entrar aqui? Acho que posso. Tá! Será que eu saí, né? Eu não entrei. Mas tudo bem. O que é isso aqui? Eu já peguei isso, Alan. Você é burro? Deixa eu salvar o jogo, aproveitar. Eu saí em vez de entrar, mano. Calma aí. Vai fora, tia? Na moral, tá fechado. Essa porra é meu. Eu sou dono dessa porra desse lugar agora, mano. Ah, é por cima que eu entro também. Aparentemente, só as portas da frente abertas, fechadas. Aí você me fudeu, né? Será que ela me achou? Ela não me acha, nem fudeu ainda, né? Que esconderijo, hein? Cara, não é? Não tem como botar a cabecinha? Não, mano. A cabecinha pra fora, mano. Tá, é aqui. Clamrock Kids. Caralho, até aqui tem esses robôs do demônio, mano. Na moral, quem que vai roubar essa loja merda, cara? Pelo amor de Deus, cara. Eu vou, na verdade, porque eu preciso... Ah, que bonitinha as fantasias. O que eu tenho que fazer aqui mesmo, gente? Eu esqueci. Os meus objetivos. Ah, aqui é a máquina de melhoria, né? Daí eu preciso de alguma bugiganga. É verdade. Aqui. Que bom é que as bugiganga... Tá bom, tá bom. Gostei, gostei. É... Ima do Mr. Hippo. Mas o cara falou que dá pra fuder as máquinas com o Ima. Tiozão já deu a cal, mano. Fica tranquilo. O outro tiozão já deu a cal. A gente passa o Ima na máquina, chat? E aí, já era. Não é? A mensagem tá... Ah lá. Keep magnets away. Yes. O quê? Essa máquina. Pronto. Passa da creche, que é lá em cima. Tá bom. Tá bom. Use o passe da creche pra entrar na creche. É a dica do demônio, mano. Ela tá ali. Então eu vou vir pra cá, mano. Se o personagem tem pernas, infelizmente não tem, chat. Jogo mal feito, né? Não dá pra ver aí embaixo do personagem. Superstar Daycare! Yes! Abriu já. Oi, que da hora! Ali, meu... É que estrelado, mano. Podem. Podem. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada, né? Só um banheiro. Pô, aqui tem uma bolseta. Vamos ver o que tem aqui. Deve ser uma carta, né? Vamos ver. Terrores noturnos. Travou. Reclamação de cliente. Meu filho nunca teve problemas pra dormir. Mas depois de passar uma noite na creche, ele se recusa a dormir com as luzes apagadas. Ele só chora. E quando eu deixo ele manter as luzes acesas, ele faz xixi na cama. Hum... O que que tem nessa creche, hein, chat? Isso daqui parece tudo menos uma creche, mano. Parece uma balada, velho. Parece uma boate. Sábado. Na balada. Tá faltando um sertanejo tocando, mano, aqui. Deixa eu salvar aqui. Dá licença, mano. É, vambora, mano. Spider-Brap pelo sub, velho. Ah, Storm Fox, Apple sub, stando rodo, Apple sub também. Ah, calma aí. Tem algo pra eu explorar aqui? Eu gosto de explorar. Aqui abre? Não, é só ali mesmo. É, Lissor, Apple sub, Carlão, Apple sub, Slidcloth, Apple 3. Oxi. Qual o problema de fazer xixi na cama sonhando com chafariz? Nenhum, Fernando. Pelo amor de Deus. Completamente normal. Ai, cara, esse jogo, essas travadas aqui estão... Outra caralho, porra, hein? Estão revoltado. O que eu tenho que pegar, meu? Muita, muita coisa pra eu pegar, mano. O cara daqui é um enigma, 100%. Gente, não sei o que eu tenho que pegar. Prá. Cara, isso não é uma mesa de segurança? Pra mim, isso é uma mesa de segurança. Gente, eu não sei onde é que é a mesa de segurança. Pra mim, era isso. Meu Deus, meu jogo não para de travar. Alô! Gente, onde que é a mesa de segurança? Na creche. Ah, tem um slide aqui, cara. Nossa senhora, eu não tinha visto. Ai, que gostoso. Eu não tinha visto, gente, que tinha um tiro nos... Eu não tinha visto, gente. 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 Aqui, aqui, distintivo de segurança, distintivo de segurança dão acesso a portas de segurança numeradas, o nível de segurança do jogador é registrado no Fuzzwatch, isso aqui deve ser zero né Peguei Ele é o Soul Shot, quando apaga a luz ele fica louco, ele vira a lua Pegue a lanterna, irmão eu não tô vendo a lanterna cara, essa é a questão, ah achei Peguei E pra fechar cartão, nem é um cartão isso, ah tá, agora é um cartão Pressione E pra recarregar a lanterna, mas tenha cuidado, ela demora um pouco pra recarregar Hum, tá carregada? Deixa eu ver Tá bom, entendi, o que eu tenho que fazer agora mano? Ligue os geradores, oh meu Deus, virou DBD Caralho, 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 dá luz nele, ele morre sem luz, ah não morre não Não me pega aqui né trouxa Alô Mano, onde é que vai ter gerador nessa giromba cara, eu nem sei o que que é um gerador porra Dá pra entrar aqui? Ah, que cu! Que que é isso mano, o bicho voou mano Ai que aflição, eu fiquei preso, eu fiquei preso, não, 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 aí é maldade, aí é maldade, aí é maldade Não vale entrar aqui, ah tá, não fiquei não Cara, eu não sei, quase vomitei, eu não sei o que é um gerador, isso abre Gente, calma aí Eu não sei o que que é um gerador mano Ah, você seguiu os cabos talvez, esse aqui é um cabo mano O pau, o gerador tá dentro dos brinquedos né, aí é muita maldade Calma aí Dá uns 40 minutos que eu acho no gerador, tá Coisa de, coisa rápida mano, calma aí mano Calma aí chat, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar Ó, aqui já tá o primeiro ó, aqui ó Que lua do demônio A voz de fumante mano Cara, o gerador Cara, não é um gerador isso, é uma luz Não só fala do gerador tá no telhado né É, não faz nem sentido se tiver mesmo Ah, beleza, quem que deixa um gerador aqui dentro de um brinquedo de criança cara? Fala sério irmão Beleza, as crianças vão ser eletrocutadas nessa porra mano Dá pra descer escorregante? Ah, fala Ah chat, me poupe mano, isso aqui não faz sentido Por isso que esse lugar devia ser fechado mano Cara, deve ter um em cada brinquedo, que era essa porra, essa lodo dele Deve ter uma corda amarrada na nuca mano Cara, eu gostei do design desse bicho hein Melhor do que os bichos, o principal mano Quer dizer Ai caralho, porra, ele tava muito perto Calma, 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 relaxa Corre, 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 corre Corre, vamos entrar nesse brinquedinho aqui Que deve ter mais um gera-samba aqui mano Deve ter um em cada né Aí pronto mano Não vai, ele não sobe aqui eu acho né Porque ele é burro Dois chat Me perdi, eu não sei onde é que eu tô Ah tá Gente Eu tô com um pequeno problema Eu não sei onde é que eu tô Calma, não dá pra eu descer nesse tubo? Ah dá ué Por que eu não tava descendo? Calma, eu tô descendo? Tô Aí eu me fudi Pra porra não entra aqui não né Gente eu vou sair com o N4 3 2 1 e... Só pra né Precar o são mano Não dá pra salvar o jogo no meio do bicho Tá, eu peguei naquele e peguei naquele né Olha essa porra voante Isso, vem aqui Esse bicho é tão lento mano Que né Quando a gente percebe que ele nunca vai me matar Ele não precisa nem fazer nada Vamos pro próximo Aqui tem mais um Zico, não Ele não vai fazer nada chat Esse bicho é burro Vocês não perceberam ainda? Tá, eu tenho que ir ali Ele anda mal devagar mano Só fica... Eu sou conhecedor de jogo de terror Não sou... Derruba os coisas pra distrair ele Pra que ele precisa? Gente, me perdi Era pra eu estar aqui? Mas tem que ter um Gera Samba aqui Ah não Aqui tem 100% Gente, eu não sei onde é que eu fui Onde é que eu não fui mano Ah, mas não tem gerador aqui? Mas que caralho? Olha essa porra desse bicho Ah, tá ali Olha essa merda Calma aí chat, me perdi mano Essa câmera tá fazendo passar mal O que o FOV é muito pequeno né se for isso Não acho o gerador que falta Quer dizer, falta quantos? Falta 3 ainda cara É muito os 3 Peraí bicho, tá ali Tá, aqui já foi, ali já foi Não, tem um aqui dentro desse castelo 100% mano 100%, não tem nem como não ter 100%, 100%, 100% tem 100% eu aposto 12 milhões de reais E tem, não, aqui eu não quero vir não Quero subir aqui Não, tem que ter ó, um castelo ali, um castelo ali A hora que eu não tô vendo Ali eu fui Ah não Ah, calma Eu peguei em qual? Knock knock, mano Knock knock, mano Gente, eu peguei nesse? Peguei né Cara! Gente, eu não sei qual que eu não peguei Tá muito difícil isso Quer dizer, difícil não tá, tá difícil achar o geraçamba só Só um minuto, só um minuto Só um minuto gente, só um minuto Calma, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar Me dá uns 40 minutos que eu vou achar Calma, calma, calma Ó, esse eu peguei Aquele ali eu peguei Ali eu não achei Ok E aqui tem que ter um também Não tem? Lógico que tem Ah, aqui tem que ter um 100% Gente, eu fiquei preso, mano O jogo não tem como sair daqui Aí é foda né Oh, não, calma, será que dá? Gente, como que os caras me... Ele faz o impossível Cara, como... Por que que os caras fizeram um buraco aqui? Que não tem como sair? Eu que faço o impossível? Por que que existe isso, cara? Isso daqui não devia nem existir Ah, mentira que eu vou ter que religar lá os gera-samba, mano Gente, eu vou ter que voltar, calma Por que você pulou? Cara, porque eu achei que tinha algo ali, cara Ué, o que eu posso fazer? A culpa não é minha, gente A culpa é do jogo Vocês vão botar a culpa em mim agora? Me poupe-me, né? Me poupe-me Me poupe-me, né? Deixa eu ver, cadê os gera-sambas? Eu devia ter procurando eles antes, né? Não! Por que você... Pula isso daí? Ah, não dá! Lightson! Lightson! Eu te alertei! Eu te alertei! Agora já foi, cara Agora já apaguei Loirinha, bré para os quatro Alfreak, bré para os cinco Ia, bré para os sub Naxx, bré para os sub Caveirota, bré para os dois Naughty boy Está passando o seu dia de cama Ah, vai, 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 é, vai Pô, mas o design desse bicho é mó bonitinho, não acha? Eu acho, né? Não, mas agora eu sei onde é que tá Ó, tem um aqui Olha essa porra, esse bicho É antes de dormir Ah, vou espirrar Ó, um aqui Gente, eu acho que eu achei um que eu nem tinha achado antes Calma, eu tô vendo onde eu nem vim Achei um novo Eu não tinha achado esse. Tá, um... Mas também, que caralho de labirinto que inventaram aqui, hein? Eu tinha achado aquele sim? Tinha mesmo? Ai, o bicho voador do demônio. Vocês riram? O que eu vi? Aí, ó. Dois. Tem mais um. Eu tenho que subir aqui e descer no tubo azul, tá? Labirinto da giromba, né? Não, não dá pra eu descer no tubo azul. Eu já liguei aquele, gente? Não, liguei esse. Ah, não. Dá pra eu vir pra cá sim. Desço aqui, venho aqui. Ah lá, achei uns novos. Três. Pera aí, esse demônio. Quatro. Caralho, o cara emendou o speedrun. Não, o quinto tá aqui. Eu não sabia que o bicho entrava no brinquedo, mano. Eu não sabia que o bicho entrava no brinquedo. Aí é foda, mano. Aí é foda, aí é foda, aí é foda, aí é foda. Aí me pegou desprevenido mesmo. Não vai voltar tudo não, né? Ó, a gente sabe que tem quatro só ali. E o último deve estar ali. Não, não é possível isso. Não tem como pular isso? Acho que não, mano. MP3 é apelos 9, Bruno é apelos 10. Tá, nice. Agora a gente pega... Tá, lanterna da minha tela. Vou pegar primeiro esse aqui, que eu já tô aqui. Um... É esse daqui que eu tinha morrido. Ah, é porque aqui eu saí do brinquedo. Não, calma, gente. Ah, eu entrei aqui, né? É o mesmo... É o mesmo brinquedo, na verdade. É o mesmo lugar. Caralho, velho. Calma, eu tô claustrofóbico. Me perdi. Dois... Dá pra bugar pela parede? Porra, aí é maldade, hein? Tinha que dar, mano. Gente, me perdi. Eu acho que o bicho tá aqui dentro, o chat. Não tem mais um aqui, hein? Tá, foda-se. Vem aqui, mano. Não é perdido que o cu... Mano, onde é que eu tô? Mano, onde é que eu vim parar, Nilce? Vixe Maria, gente. Calma. Eu tô muito perdido. Aqui tem um que eu lembro. Aqui tem um que eu lembro. Quem é? Já liguei esse. A gente vai acabar a minha lanterna. Mano, eu tinha achado quatro geradores da última vez. Como é que nesse eu tô tão incompetente? Como é que eu desço naquele tubo? Eu cheguei da última vez. Mano, é só seguir o cabo. É, 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 é. Só subir uma barata e atravessar a parede, né, meu cu? Tá três, o quarto tá aqui. Não, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Gente, eu acho que ele tá aqui dentro. Mano, achei na caca. Ai, 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 caralho, que aflição, achei que ele tava. Gente, ele tá puto agora. Gente, ele não tava assim antes. Ele não tava assim antes, eu travei. Ai, 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 que aflição. Calma, calma, ele não entra aqui não, né? What the fuck? Ai, caralho, morri, morri, morri. Ai, pula, ai, caralho, que aflição. Nossa. Quantos existem, cara? Nossa, que aflição, mano, que horrível. Eu morri, 100%, 100%. Sai! Gança! Morri, morri. Mano, na moral, que bosta, hein? Esse bicho vai ficando do demônio sim, mano. Depois você liga. Caralho, que inferno, cara. Nossa, que bosta. Eu me perco, cara, aqueles brinquedos, mano. É muito difícil achar os brinquedos. Os gerador. Cara, labirinto da desgraça, mano. Ele só notou agora? É lógico, agora que eu vi ele com os olhos vermelhos. Caralho. Salva no terceiro gerador, pelo amor de Deus. Não, não, por que você faz isso? Lançar, lançar. Lançar, lançar. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Eu não me perco. Não dá pra salvar no meio, Zé Roel. Só dá pra salvar agora. Procura antes de apagar a luz. Cara, mas eu sei onde tá o gerador. Pelo menos quatro eu sei onde tá. A questão... A questão é achar eles, entendeu? Ó. Eu vou ligar primeiro desse lado aqui, porque eu acho que o resto tá tudo no outro lado. Tem um aqui em cima. Vou ligar primeiro esse, tá ligado? Ó. Já tá aqui, ó. Esse é o primeiro. Um. Certo. Deste lado. Perfeito. Do outro lado tem quatro. Procede? Me perdi. Agora eu vou do outro lado. Ah, mas que porra? Ah, merda! Eu tenho um novo amigo. Essa área está no limite. Ela tem um problema. Você não quer um papo? Eu tenho glitter glue. Você gosta de glitter glue? Glu, gul e as? Tá. Passe aí. Pega aí, seu porra. Ó. Dois. Agora o bicho já tá ficando revoltado comigo, chat, provavelmente. Eu vou pegar esse daqui primeiro, porque eu acho que ele é mais hardcore. Tanto que eu nem sei como é que eu peguei da última vez. Calma. Três. Chat, ele já deve tá muito puto agora. Três e ele ainda fica tranquilo. O problema é o quatro e o quinto. Ó, o quatro tá aqui e o quinto, chat, é o do tubo. Como que eu entro naquele tubo? Ai, caralho. Eu não lembro como é que eu entro naquele tubo. Agora ele já tá aqui dentro pra me comer. Ó lá. Oxi. Ele esqueceu? É o último. Vai guardar caixão, seu porra! É aqui, ó. Eu tenho que entrar ali. Achei, chat. Achei, achei, achei. Acabou, acabou, acabou. Achei o cinco, vamos. Foi, 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 foi. Vambora, 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 vambora. Ó, essa parte foi interessante, não vou mentir, hein. Foi boa essa parte, gostei. Inferno, mano. Porra! Júlio Ebreá pelos três, boa tarde, mano. Caralho, mano. Agora eu posso salvar. Inferno, né? O desespero é que eu não sabia que ele entrava na porra do... Isso aqui é assim? E agora? Eu tomei bando a creche! Sol. Um nome com três letras. Começa com S. Duas consoantes, uma vogal. Isso lembra alguma coisa pra vocês? Essa área é de limites. Te esconde no caralho do banheiro! Sim, o Sol. Não, não lembra algum mod? Também parece esse nome de Sol. Sol, sub, Sol. Me perdi. O Alan não entra no Freddy? Eu tinha que entrar no Freddy? Deixa eu ver. Mano, nem prestar atenção. Tá falando do Sol, mano. Puxa da creche com o Freddy. A louca veio pra cima de mim. Dá licença, sua porra! Pega eu! Ah, não pega! Não pega, nós! Não pega, mano. Vá para cima e não se preocupe. Eles não podem te encontrar enquanto nós estamos juntos. Nossa, esses bichos são muito feios, mano. Puxa de longe, louca. Dá uma passeada enquanto eu posso, né? Ó que lojinha bonita, que bosta. Vambora. Ô, Sol! Vê se não me esque... Fique de olho no tempo. Ao final de cada hora, vá pra estação de recarga ou você será pego. As estações estão marcadas no Faz Mapa. Irmão, como que você quer que eu saiba onde é a estação de recarga? Você falou pra eu olhar no mapa. Mas esse mapa é uma merda, cara. Nem existe mapa. Ih, gente. Acho que eu vou morrer. Não, não. Não era pra você sair. Acabou. Eu não entendi. Eu não entendi o que aconteceu, chat. Infelizmente, mano. Eu não compreendi muito o que rolou. Nossa. Não, porque eu salvei. Não, porque eu salvei. Eu não salvei? Gente, eu não salvei. Lógico que eu salvei. Não, eu salvei, cara. Eu lembro. É só sair? Como assim? Sair de onde? Embora? Ué, mas se eu sair e não tiver o cartão, como é que eu vou saber? Como é que eu vou sair? Bugou. É só sair. Ah, bugou? Fui. Obrigado.